30 de junho de 2014, continuando, uma linda canção sertaneja dos anos 2000, Chico Rei Paraná. Pelo menos desta vez, vê se me entende, e coloque de uma vez nesta cabeça, e eu te amo. Tô cansado de falar do meu amor, Tô feliz, machucado, por favor, Deus mata o solidão que me apavora, não vai embora. Só Deus sabe que eu sofri o que eu chorei, Se eu devia algum pecado eu já apaguei, Por favor, não se imponha seu castigo, me abordeu. Quero fazer com você, o amor mais gostoso, Quero tratar com você, os meus sonhos de amor. Eu linda de dentro de si, o amor que deseja, Joga esta palavra, você, o amor que deseja. Só Deus sabe que eu sofri o que eu chorei, Se eu devia algum pecado eu já apaguei, Por favor, não se imponha seu castigo, me abordeu. Quero fazer com você, o amor mais gostoso, Quero tratar com você, os meus sonhos de amor. Quero fazer com você, o amor que deseja, Joga esta palavra, você, o amor que deseja.